No começo do programa eu falei pra você que tá aí guardando as suas coisas de costura dentro de uma caixinha de sapato. Eu já fiz isso, é por isso que eu falei, mas tem muita gente que faz também. Bom, hoje a gente, claro, não tem uma caixinha tão linda como essa que a Carmen Freire fez, mas as pessoas que estão nos vendo, Carmen, com certeza vão poder aprender hoje com você e fazer essa caixinha linda e a minha beijoca. Ai, linda, seja bem-vinda. Obrigada. Muitos sucessos. Pra nós, sucesso é nó. E pra quem tá em casa também. Vai fazer sucesso, olha aqui, já pensou, aí aquela cunhada aí chega em casa e morre de dor de cotovinha, ai meu Deus do céu. Aí você fala assim, olha a caixinha que eu fiz, você já pensou? Olha, vai ter que jogar água benta na casa, porque vai ficar morrendo de inveja. Mas não morre não, faz uma caixinha como essa e dá de presente pra ela também. Isso mesmo. Não é isso? É. É difícil fazer essa caixinha? Então, linda, não é difícil. Ai, que bom. Então, sempre que eu vou fazer o crochê endurecido, é necessário eu ter um molde, né? Então, pra essa caixinha, eu fiz esse molde aqui, ó. De papelão, peguei um papelão usado, né? E recortei nessas medidas. Então, daqui aqui tem 10 centímetros e de comprimento 19 centímetros. Pro fundo. É, assim. E a altura 10 centímetros também e o comprimento 19 centímetros. Então, como eu encaixo essas duas partes, uma dentro da outra, essa eu coloquei 9, né? 9 centímetros desse lado por 10 centímetros e aqui também, 9 por 10 centímetros, tá? Então, é uma caixa que a pessoa vai fazer de papelão. E você juntou com fita mesmo, adesiva? Isso, pega a fita adesiva, né? Se quiser, pode passar cola branca. E aí, tá aí o seu molde. Agora, pra tampa, como a gente precisa que seja 1 centímetro maior, então, aqui eu coloquei 11 centímetros, aqui 20 e a altura aqui eu só fiz 5 centímetros. E essas duas que são menores, que encaixam aqui dentro, eu coloquei 10 centímetros, tá? Ok. Mas, não se preocupe, não é necessário fazer exatamente esse tamanho. Pode fazer o tamanho que você quiser, porque eu vou te ensinar como fazer o crochê. Então, o que eu vou fazer pra medida desse molde, ela pode fazer pra um maior ou um menor. Quer dizer, a ideia você tá lançando aqui. A ideia é, isso. Então, olha, você vai começar assim. Eu tô trabalhando com o barbante número 6, né? A agulha é 4. Então, eu vou fazer, ó, o início, eu vou ensinar, tá? Ó, o barbante tá aqui, eu dobro assim, puxo e puxo meu barbante pra cá e já dá um nozinho. Ah, já, a primeira argolinha já ficou pronta. Já ficou pronta. Então, eu vou trabalhar 10 correntes, só que são correntes bem folgadas, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ó. Ó, dez, ela vai dar o tamanho exato aqui da minha caixa. Olha, não é que deu mesmo? Deu dez centímetros. Isso. Então, se você tem uma que vai ser maior, então é só você ir fazendo as correntes no tamanho que você quer. Vai dar certinho. Aí a corrente folgadinha, assim, né? Aí, agora, eu vou dar um nozinho aqui, que é com... vou puxar aqui, ó. Deu um nozinho pra segurar. Vou iniciar o meu ponto alto. Se a pessoa já sabe fazer crochê e quiser fazer três correntinhas, também pode. Mas o meu é assim, ó. Eu deixo essa argolinha aqui bem altinha, mais ou menos do tamanho do ponto alto. Na minha primeira corrente, puxo, ó, ficou dois. Agora, eu puxo o barbante de novo, ficou três, tiro um, mais uma volta, tiro dois. Aí, fica só com uma novamente. Fica só com mais uma, ó, aí puxo de novo pra segurar esse ponto. Ah, entendi. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que é o início de tudo. Mas se a pessoa quiser fazer as três correntinhas, pode fazer também. Então, vamos iniciar agora o nosso ponto alto. Uma volta na corrente, puxo o barbante, ficou três, uma volta, tiro dois, uma volta, tiro dois. Então, esse é o ponto alto. Você vai fazer nas correntinhas. Então, vai dar dez pontinhos altos, ó. Já tenho ele aqui pronto, ó. E dá certinho aqui. É isso que eu gostei, porque quando você fez meio frouxinho, já deu a medida de um centímetro que você tinha sugerido. Isso. Por isso que eu falo, tem que trabalhar a corrente bem folgada, que é o início de tudo. Então, são dez pontos altos por dez voltas, que vai forrar o fundo todo dessa caixa. Então, aqui é o início. Você vai fazer da mesma maneira que eu ensinei aquele, só que você vai pegar bem em cima desse ponto alto. Ó. Do primeiro. Do primeiro, ó. Bem em cima. Então, eu vou puxar, ó. Dois. Tirei. E vou tirar os dois. E vou dar um pontinho. E vou seguir com o ponto alto. Ó, o ponto alto seguinte não é na corrente. É entre um ponto e outro, ó. No meio, ó. Puxei. Tirei. Tá? Então, eu vou fazendo isso por dez voltas. Sempre entre os pontos altos. Sempre o ponto alto. Não é na correntinha, né? Porque quem já faz crochê, pega na correntinha. Mas o crochê endurecido, é legal você fazer abraçando a corrente toda. Ó. Dez voltas vai cobrir o fundo todo da sua caixa, ó. Por isso que eu falei. Não precisa se preocupar com medidas. Pode fazer o tamanho que você quiser. Aprendeu essa? Vai fazer todo o tamanho. Bom. Depois que eu fiz as minhas dez voltas, eu vou fazer aqui, ó. Pontinho baixo em toda a volta. Sendo que aqui na lateral... Deixa eu forçar um pouquinho mais pra cá. É, essa caixa, né? Ó. Sendo que aqui na lateral, eu vou fazer dois pontinhos altos, nas duas laterais. E aqui, ponto baixo, aliás. E aqui, um ponto baixo e um pontinho baixo. Tá? Então, ó. Na lateral, você vai fazer dois pontinhos baixos, abraçando o ponto alto. Ó. Dois e dois. Isso aqui já é pra gente subir a nossa caixa. Aqui no encontro, fecho. Ó. Aqui já tá os meus pontinhos baixos. Vou fechar. Dou mais um pontinho pra segurar. E vou fazer o ponto alto pegando por trás. Tá? Sempre mais frouxinho, como você disse. Ou agora não? Agora não precisa ser. É só a corrente que é mais folgadinha. Tá. Então, finalizou toda a volta de pontinho baixo, sendo dois nas laterais e nas pontas um e um entre os pontos altos. Certo? Aí, agora a gente vai fazer uma volta de ponto alto pegando por trás dos pontinhos baixos. Como que é esse pegar por trás? Que é a volta anterior, né? Ó. Pego aqui uma volta, venho com a agulha pra minha frente. Ah, se fosse o antes, você ia enfiar por aqui. Eu ia pegar aqui. Isso. Agora entendi. Tá vendo como você sabe? Não, não. Pior que eu não sei. É que você falou. Você ouvi que você pegou diferente. E às vezes a pessoa que tá em casa fica na dúvida. Fica na dúvida, é. Como é pegar por trás? Então, pegar por trás é assim, ó. Você vai dar uma volta aqui, vem com a agulha pra sua frente, volta, ó. Abraçou o pontinho baixo, puxa, ó. Ficou três, puxa de novo, tira dois e tira dois. É o ponto alto. Só que em vez de você pegar assim, você vai pegar assim. Eu vou fazer essa volta de ponto alto em toda a volta, né, do fundo aqui da caixa. Ó, aqui pra me fechar meu ponto alto, aquela volta que eu deixei bem folgada, o que que eu faço? Eu pego ela aqui, coloco dentro da corrente e venho puxando o barbante. Ah, puxou tudo. Olha, percebe que ele ficou igualzinho um ponto alto? É por isso que eu gosto de fazer desse jeito. Aí dou mais um pontinho pra segurar e vou fazer os pontinhos tijolinho, ó. Bom, tijolinho, a gente vai explicar daqui a pouquinho de novo como fazer, porque nós estamos aqui mostrando pra você, principalmente você que tem dificuldade, acha... Tem gente que acha, Carmen, que não vai conseguir nunca fazer crochê, né? Olha quantas peças e a gente vai mostrar todos esses detalhes daqui a pouquinho pra você. Até ia mostrar aqui, mas a gente mostra depois. O que eu quero mostrar pra você é que essa caixinha de costura linda, você pode começar arriscando o seu crochê já com uma arte maravilhosa. Nós temos aqui este kit que vai facilitar a sua vida. Porque vem os DVDs, você tá vendo aí os DVDs e é fácil de você aprender a fazer estas aulas aqui, estes fios, né? O barbante que você vai fazer, como ela tá ensinando. Estes potes que vão endurecer o seu crochê. Então, vem aí. Deixa eu até colocar, olha. Dois DVDs com 13 aulas maravilhosas e exclusivas. Dois rolos de barbante cru. Dois potes da resina Endurece, que é uma exclusividade, veja bem, hein? Você não vai encontrar em lugar nenhum. É exclusividade da vitrine do artesanato e mais a agulha de crochê. E isso é muito legal, tá certo? Se você quiser esse kit, basta você ligar. Eu sempre passo o telefone, que às vezes você se encanta pelo kit, quer comprar 0800 380 2000, de qualquer lugar do Brasil, 0800 380 2000. Pra quem é da grande São Paulo, já decorou o telefone 3382 2000, 3382 2000. E o mundo pedindo na vitrine do artesanato, estes kits maravilhosos, que é o vitrine do artesanato.com.br. Ligou? Tá ligando? Ótimo! Se você tá ligando agora, saiba que além de comprar esse kit maravilhoso, sabe o que você vai ganhar? Dá uma olhada nesta sacola charmosa, linda, feita em crochê, com muito carinho pela Carmen Freire. Não importa se nós vendermos 300 kits, ela vai fazer 300 bolsas dessa daqui, ok? Então ligue, peça o seu kit e ganhe a sua sacola. Porque nós vamos agora tomar um copo d'água e voltarmos daqui a pouquinho com o Arte Brasil pra você. Estou encantada com o artesanato da Carmen Freire. Eu tô apaixonada, olha que caixinha mais charmosa, mais linda que tem aqui. E você guarda todo o seu kit de costura nela. Mas pra não atrasar a Carmen, que tá aqui preocupada com o tempo, né Carmen? É, eu quero ensinar tudo. Então vamos embora. Então vamos pro tijolinho? Vamos pro tijolinho. Tijolinho é muito fácil. Você vai pular dois pontos altos e fazer dois pontinhos altos. No entre e meio aí dos dois. Isso, é. Nunca aqui na corrente, sempre abraçando a correntinha, ó. Passa por dentro. Um, dois, coloca a agulha aqui dentro, entre um ponto alto e outro, puxa o barbante e vai fazendo os seus tijolinhos. Isso eu vou fazer na volta toda, que vai ficar assim, ó. A volta todinha de ponto tijolinho, certo? Agora a gente vai fazer a segunda volta. A segunda volta da mesma maneira. Você vai fazer... Peraí que prendeu aqui. Ó, entre um tijolinho e outro, né? Bem no meio. Você tá dando pra ver? Dois pontinhos altos. Nós estamos conseguindo mostrar aqui direitinho? Vamos só virar um pouquinho mais pra cá, quem tá em casa? No primeiro você fez entre os pontos altos. Como agora já formou a primeira camada de tijolinho, agora você tá fazendo entre os tijolinhos. Os tijolinhos. Entre um tijolinho e outro, né? Ok. Eu vou formando outro tijolinho de dois pontinhos altos. Que eles vão ficando intercalados. Isso. Dois pontinhos altos. Dois pontinhos altos, ó. Ok. Tá vendo? Vai ficar intercalado. Então, vou fazer isso na volta toda por cinco voltas, ó. Vai ficar assim. Tá vendo, ó? Cinco voltas. Pra finalizar, eu faço uma volta de pontinho baixo. Tá? Agora, a tampa. Pra fazer a tampa, é como eu fiz o fundo da caixa. Aqui. Só que eu fiz com dez pontos alto fundo. Pra tampa, eu vou fazer onze pontos altos. Hum, pra ficar um pouquinho maior pra encaixa. Então, pra você fazer a tampinha, você vai fazer onze corrente, onze pontos altos por onze voltas. E tem esse passa-fita aqui. Esse passa-fita, você vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e pula dois pontinhos altos. Só isso. Um ponto alto, duas correntes, pula dois pontinhos altos e faz um pontinho alto. Finaliza com um pontinho baixo. Agora, eu vou fazer o passa-fita, ó, só em três lados. Seria nesta ponta e nessa e aqui, ó. Três lados. Na frente dos lados, seria isso? Isso, na frente dos lados. E esse outro lado aqui, eu vou deixar sem o passa-fita. Tá? Então, a parte de trás fica assim. Finalizou a nossa caixa, certo? Tá aqui, ó. A caixa e a tampa prontinha. Agora, é só a gente passar o endurece. Hum, e aí o endurece vai fazer, ó, ó. Posso bater que não desmonta. Não desmonta. Fica durinho, ó. É. Ó. Tá certo? Gostou? E outra coisa que eu não falei também, na hora que você vai endurecer, passar o endurece, você tem que sempre revestir com uma sacola plástica. Ó. Hum, entendi. Então, o seu molde, sempre você vai pegar uma sacola plástica e vai revestir. A minha tá toda branca, mas se você tiver aquelas que tem letrinha, é só virar do lado do avesso que dá pra trabalhar também da mesma forma. Não tem perigo de manchar o seu canchê. Não tem perigo nenhum, certo? Então, vamos aprender a passar o endurece. Ó. O endurece é muito fácil. Você vai passar ele com a mão. Ó. Pode pegar uma quantidade boa, vai ficar tudo branco. Ó. Não é pra desesperar? Não. Aqui, ó. Ficou tudo branco. Aí, é só esfregar. Ah, pra penetrar. É. Também não precisa colocar força. Ó. É macio. É. Percebe que a minha mão já tá limpando, ó. Que ele tá absorvendo, ó. Sumiu tudo, certo? Uhum. Mesmo processo do outro lado. Ó. Ah, não passa de um lado pro outro. É uma segurança só. É. É dos dois lados que eu tenho que passar o endurece. Ó. Tá vendo? Ó. Por que dos dois lados? É porque eu quero essa peça bem firme, bem durinha. Agora, quando eu vou fazer uma bolsa, um chapéu, não é necessário ser tão durinho como a caixinha. E aí, você pode passar de um lado só. Então, ó. Sumiu tudo e vai ficar no formato de massinha. Ah, isso é legal. É a maneira de passar o endurece. E de saber se passou na quantidade certa. Passou na quantidade certa. É isso, ó. Massinha. Tá? Então, depois que você fez isso aqui, é só você vir revestir, ó. Na sacola já. A tampa e a caixa. E põe pra secar no sol. Se quiser usar o micro-ondas, também pode usar. Só que você tem que ir colocando assim, de dois, três minutos pra testar. No meu, que eu já sei, eu coloco dez minutos. Cinco e depois mais cinco. Tá? Não tem segredo nenhum. É só isso. Secou, você vai desenformar, né? Você vai abrir tudo aqui, ó. Tira o seu molde e vai estar com a sua peça durinha, assim. Ó. Então, o porquê da gente não fazer, ó, esse passa-fita aqui. Porque é onde eu vou prender a tampa, pra ela abrir assim, ó. Pra ela ter movimento. Movimento. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu tampar pra você. Com uma agulha grossa. Ó, você coloca o barbante. Depois aqui mais pra cá. E é muito fácil. É só você, ó, coloca aqui. Carmen, vamos mostrar de novo? Porque nós, o pessoal de casa, não tá vendo. Aí, ó. Coloca aqui. Vem pra cá. Como se fosse costurar, né? Ó. Veio pra cá. Agora eu volto com ela. De novo. Voltei. Ó. E dou um nozinho. Vou dar um nozinho aqui. Ó. Quer dizer, você formou uma alcinha, que é como se fosse uma argolinha que vai dar um movimento. É, eu vou... É, ó. Nozinho. Cortei. E faço o acabamento aqui com um pouquinho de endurece. Ah, você vai usar mais endurece. Ó, só um pouquinho assim, ó. Só pra... Ó, você vê que aqui nem parece o nozinho, né? Só um pouquinho. E aí, tá pronta a nossa caixa. É só decorar da maneira que você... Como fez aqui. É, achar melhor, colocar o kit de costura aí dentro. Aqui, ó. O kit de costura. Também tem uma dica legal. Se você quiser, ó. Olha, a tampa tem bastante movimento. Olha, eu queria mostrar essa... Pode forrar. Ela é o mesmo que ela fez lá, tá vendo? Aqui, ó. Olha como ela tem movimento, tem mobilidade. A tampa. E, ó. Vou guardar o kit aqui de novo. Isso. E se quiser forrar, também pode forrar. Ficou lindo. Olha, ainda pôs um alfineteiro. Aqui, essa mulher é muito prendada. Então, essa é mais uma dica, né? Gostei da dica. Gostou da caixa? Gostei da dica. E eu quero agradecer a tua participação com a gente aqui hoje, viu, Carmen? Gostei demais. Eu que agradeço você vir pro Arte Brasil. Eu quero você outras vezes aqui comigo, combinado? Se Deus quiser. Porque eu quero mostrar esse trabalho que você fez aqui. E ela tem outras dicas também. Lembra que ela falou do ponto tijolinho? Não que seja esse aqui, mas ele lembra bem. Agora, você gostou desta bolsa linda em crochê? Tenho certeza que você vai gostar mais ainda da notícia que eu tenho pra te dar. Você que sintonizou agora, não tá sabendo, eu vou te contar. Se você ligar no telefone que eu vou passar daqui a pouquinho, já fica com caneta e papel na mão. Se você ligar e pedir esse kit, que tem 13 aulas de artesanatos diferentes, mostrando como usar, como com o crochê, usando o Endurece, você fazer muitas peças. Olha quantas sugestões. São dois DVDs, são 13 aulas, né, pra você. Tem os dois rolos do barbante cru e mais seis, seis potes do Endurece. Você ligou agora, pediu, tá certo? O telefone tá aí, 0800 380 2000. 0800 380 2000 pra qualquer lugar do Brasil. Então, você tá sintonizando agora? Não anotou o telefone? Memoriza 3382 2000 pra você que é da região aqui da Grande São Paulo. E você pode também acessar o site. Esse é fácil, vitrine do artesanato.com.br, pedir esse kit. E se ligar hoje, você vai ganhar de presente essa sacola feita com muito carinho pela Carmen Freire. Gente, é recheada de carinho. Eu tô vendo aqui, olha, tem o Endurece, ó, aqui, ó. Eu vou... Ô, Carmen, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou passear, tá certo? Até o próximo programa. Beijo, gente! Até, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!